Vamos correr aqui porque tem bastante coisa legal hoje, bastante polêmica também. O Vini, vamos falar então, já que a palavra da vez é polêmica, essa ligada aí é o celibato, que envolve um livro que cita tanto o Papa Francisco quanto o Papa Bento XVI, que também, a história também, obviamente não é a mesma coisa, mas também é contada no filme da Netflix, Dois Papas. Enfim, assunto da vez aí, conta essa história pra gente. É, Silvio, bem lembrado, até porque o filme também exibe essas duas visões da Igreja Católica, uma visão um pouco mais conservadora, que seria a do Bento XVI, e uma visão um pouco mais progressista, que é a do Papa Francisco. E essa história, ela acaba ganhando agora novos ares, num novo contexto, que é envolvendo essa questão do celibato. Por quê? O que acontece? Acabou sendo divulgado, né, o lançamento aí do livro do cardeal Robert Sara, que ele é prefeito da Congregação para o Culto Divino, é um cardeal importante, e ele fez esse livro que chama Das Profundezas de Nossos Corações, tá aí a capa na nossa tela, pra quem quiser acompanhar também o livro lançado aí por este cardeal Robert Sara, com a coautoria do Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI. E aí, Silvio, neste livro, o Papa Bento XVI aparece tanto na capa, na introdução e na conclusão do livro, e ele defende a permanência do celibato na Igreja Católica, defendendo que esta é uma tradição milenar da religião, e que também se concentra ali na permanência, na vocação do padre para o sacerdócio, defendendo que o padre não conseguiria ali conciliar o casamento com a vocação do sacerdócio. Quando o livro foi divulgado, Silvio, isso acabou sendo visto aí por muitos como uma forma de pressionar o Papa Francisco, por quê? O Papa Francisco está prestes aí a tomar uma decisão sobre uma mudança em relação ao celibato na Igreja Católica, sobretudo ao que corresponde a missionários, a diáconos, líderes de comunidades isoladas, que são já pessoas mais velhas, que têm uma união familiar estável, e que eles poderiam, portanto, ter sim agora a ordenação como padre. Isso poderia ajudar a expandir, sobretudo na América do Sul, que tem mais a presença de regiões como essa, a questão da comunhão, a questão de missas, né? Então isso poderia ajudar. Então isso é defendido por muitas pessoas, por muitas alas ali, muitos bispos de uma origem um pouco mais progressista, e é totalmente condenada pela ala mais conservadora da Igreja Católica. Quando vem esse livro, portanto, do cardeal Robert Sarah com o Bento XVI, isso acaba sendo interpretado como uma forma de pressionar o Papa Francisco, e até acabou rompendo ali um combinado de que o Papa Bento XVI não interferia, não iria interferir, enquanto Papa Emérito, nas decisões do Papa Francisco. E essa questão do celibato foi muito discutida também no sínodo da Amazônia, que foi um encontro que foi realizado no ano passado, em outubro do ano passado, com líderes religiosos, que é um sínodo que tratou de várias questões relacionadas à Igreja Católica, e uma delas com relação a este celibato. E faz essa proposta de que esses líderes comunitários de regiões isoladas possam, depois de uma formação também adequada, possam ser ordenados como padre. O livro também traz ali uma opinião do Robert Sarah e do Papa Bento XVI, que eles não poderiam ficar em silêncio após esse sínodo, porque, segundo eles, isso teria acirrado ainda mais a polarização dentro da comunidade, dentro dos fiéis que seguem a religião católica. Eu vou trazer aqui para vocês agora, só para a gente encerrar, e vocês darem a opinião de vocês sobre isso, os tweets do Robert Sarah, o cardeal, que falou o seguinte, que devido a toda essa polêmica aí, ele vai excluir o Bento XVI como coautor da obra, vai deixar o Bento XVI apenas como colaborador, mas que nenhum conteúdo da publicação será inalterado. E ele também divulgou ali alguns trechos de conversas entre ele e o Bento XVI, algumas cartas ali, algumas escrituras, onde ele afirma que o Bento XVI sabia, desde o início de que esses diálogos entre os dois tomaria a forma de um livro futuramente. Muito bem. Adrilis, olha só, acho que a gente tem duas questões aqui, duas para balizar o nosso papo. De um lado, isso que o Vini trouxe, a questão da interferência ou não, do Papa Emérito do Bento XVI, ainda em decisões futuras da igreja, e, por outro lado, a questão do celibato em si, que é algo muito controverso. Para muita gente, inclusive, o celibato é responsável até por pedofilia, e por aí vai dentro da igreja. Quero te ouvir, e aí eu vou batendo bola aqui com você. Claro, é um assunto bastante delicado, mas eu acho muito fácil. Eu sou mais conservador ainda que o Papa Bento XVI, que o Papa Josef Ratzinger. Porque o celibato só foi instituído na igreja, meu caro Silvio, no século IV. Antes, os padres poderiam se casar, seguindo até uma recomendação de São Paulo Apóstolo, que eu vou ler a citação dele aqui. Se alguém deseja o episcopado, isso é São Paulo. Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja responsável, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, mas moderado e não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Isso é Coríntios. Isso é São Paulo. O celibato na igreja católica não é um princípio. Não é um princípio a ser defendido como valor da vida. Por isso que eles são contra o aborto, fervorosamente, porque há princípio de vida, há uma defesa fervorosa. O celibato é uma recomendação. Sempre foi. Não é um dogma de fé. O celibato incute vários problemas. Primeiro, o casamento é uma instituição secular, sacrossanta da própria igreja e é a mônada principal da sociedade. Se os pais pudessem se casar, constituir família, eles teriam um contato muito mais afeito com a realidade, inclusive de seus fiéis. Seriam mais aptos, não só, como diz São Paulo, a orientar a sua própria família, mas orientar o seu rebanho, a família humana. Ou seja, tendo um contato, ao mesmo tempo, com a transcendência, mas com a imanência chã, que leva às alturas, que leva exatamente a uma compreensão maior da própria sexualidade. Ora, o cristianismo não implica em rejeitar a sexualidade. O cristianismo faz uma crítica acerba à vulgarização, à pornografia, exatamente a entrega absoluta à sexualidade. O casamento é a vivência exata de uma sexualidade sadia. Quando você coloca o celibato, e aí aqui a gente entra em questões freudianas, psicanalíticas, o que você faz quando você proíbe alguém? Você não sublima, você coloca aquelas coisas incrustadas dentro de si e podem vir à tona de maneira muito pior. E há questões sociais, como você disse, por exemplo, a gente sabe, a gente não pode tapar o sol com a peneira, que a igreja tem inúmeros casos de pedofilia. É claro que um convívio fechado entre homens, entre homens e meninos, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso incita a pedofilia, mas isso gera uma certa atração de algumas pessoas, minoria, mais uma vez, que podem se sentir atraídas pelo anonimato, pelo respaldo ao silêncio, pela coisa fechada dentro da igreja católica, que de alguma forma... Pela relação de poder. Pela generosidade dos padres, dos bispos, dos papas, inclusive em relação à compreensão do pecador, serem envoltos em anonimato. E a gente sabe que a pedofilia é um problema grave dentro da igreja, a gente sabe que existe altíssimo grau de homossexualidade, não que isso seja um pecado, pelo amor de Deus, mas você conviver homens com homens em regimes fechados, é lógico que isso incita certas questões sexuais que, dada a fluidez sexual de cada pessoa, é lógico que isso vai incitar outro tipo de coisa. Então, só para reiterar, o casamento é uma instituição social, sacrosanta, o celibato na igreja católica não é um princípio, não é um dogma de fé, é uma recomendação que se tornou uma coisa tradicional. São Paulo Apóstolo recomendava o celibatário, mas ele incentivava também a vivência em família. Então, não é uma coisa fechada. Vamos abrir aqui para o Vini e para a Paulinha entrar no debate com a gente. que eu acho que é um ingrediente a mais, e eu nem sei se é de fato isso ou não, mas achei interessante. A Idalima escreveu para a gente aqui na nossa hashtag, o seguinte, a igreja católica só defende o celibato porque não quer que os sacerdotes tenham herdeiros para não dividir as riquezas da igreja. Tem a sua velha questão. Pois é. E aí, o Vini também tem uma questão aqui. Eu ia perguntar, Patrícia, ele defende isso de maneira geral porque por enquanto, como eu disse aqui, seria apenas envolvendo esses líderes comunitários de regiões isoladas. Você acha que é partir desse princípio ou geral? Defendo de maneira geral. Eu sou um conservador antes do século IV. Eu acho que todos os padres poderiam se casar. Acho que essa questão que a Paula sempre foi uma desconfiança atávica, histórica que se tem do patrimônio da igreja. Seria muito mais interessante realmente que a igreja dividisse o seu patrimônio porque a gente quer o espírito de Cristo nas famílias, nos povos, nas pessoas. Não o espírito dos donos templários de ficarem para cima com todas as riquezas. Divida, inclusive, entre os seus sacerdotes, as suas famílias e seus filhos. Eu concordo até porque o celibato, às vezes, ele pode afastar líderes aí que têm muito a contribuir para a igreja católica. Quase foi o caso do Papa Francisco, né? O filme mesmo mostra que ele teve uma relação amorosa, que ele ficou muito dividido entre o sacerdócio e a relação. Você está trazendo o ponto justamente do que eu ia falar agora há pouco. Inclusive, para quem assistiu ao filme Dois Papas, que a gente tem falado aqui, que é um sucesso da Netflix, porque ali a história é retratada do Papa Francisco, né? Ele teve, sim, uma namorada quando era jovem e ele teve aquele momento dele de decisão. Se ele optaria ou não, né? Não vou dar spoiler como o Adriles faz sempre dos filmes, então não vou contar aqui as cenas, mas de fato ele tem um momento ali de clara evidência, um momento de decisão na vida dele. Então acho que é interessante esse ponto também porque o Papa, o atual Papa também, passou de alguma forma essa questão na cabeça dele ainda na juventude. Quase pediu a moça em casamento, hein, Vini? Pois é, pois é. Agora o assunto tem despertado muita polêmica porque o Papa Bento XVI, a partir do momento que ele decidiu fazer a renúncia como Papa e foi uma renúncia após 700 anos da Igreja Católica, já houve outras renúncias, mas há muitos e muitos séculos atrás, então foi interpretado até como uma decisão até inédita e histórica isso que ele acabou fazendo, ele ficou ainda mais isolado porque o próprio filme Dois Papas também mostra já esse isolamento do Bento XVI, uma pessoa bastante solidão, solitária, reservada e ainda mais como Papa Emérito. Só que agora, aos 92 anos, ele tem dado mais entrevistas, ele tem aparecido mais, ele tem contribuído para alguns livros e acabou sendo esse o caso do livro com o cardeal Robert Sara e que acabou despertando toda essa polêmica, mas a decisão de pedir para que o nome dele seja retirado da obra, eu vejo também como um gesto cortês e elegante para não constranger o Papa Francisco prestes a uma decisão importante de uma possível mudança que seria também histórica da Igreja Católica. Agora, já que a gente está diante de um Papa que se diz progressista, a gente podia ter esse gesto de magnanimidade, se não no pontificado dele, para os próximos é pelo menos uma indicação de que esse tipo de coisa possa ser reavaliada, porque até agora a atitude, o discurso tem sido progressista, mas a atitude extremamente conservadora, eu não diria, mas um pouco retrógrada, inclusive retrógrada em relação às políticas sociais de países socialistas que ele endossa, mas que a gente conhece pouco o tipo de barbárie que foi feita.